Bom, boa tarde. Hoje, então, nós temos o encerramento do nosso ciclo desse ano, que, na realidade, foi um triplo encerramento. Segunda, tivemos aqui uma atividade sobre burnout acadêmico, com professores e professoras de psiquiatria. Conseguimos não ser os internados no São Pedro ainda. Hoje, tivemos 1.200 pessoas no Salão de Atos, com o professor Boaventura de Sousa Santos, que vem a URGS há 20 ou 25 anos, acho. E lançou um livro novo, chamado O Fim do Império Cognitivo, que ele nos deu, eu doei para a biblioteca aqui do FCH, está à disposição. E hoje temos, então, dois eventos. Na realidade, vocês viram, nós temos a Galeria Iléia. A Galeria Iléia foi um dia, eu me senti tão bem no corredor e percebi que tinha ar-condicionado ali, que eu não sabia. E o professor Creus, meu antecessor, tinha feito um projeto com aquele... É um fio, é muito inteligente o projeto, é um trilho com fios que sustentam até 25 quilos. Então, nós temos a honra hoje de inaugurar a exposição, que depois o nosso professor Sérgio Camis, são fotos sobre o Brasil. E nós já contratamos para o ano que vem fotos sobre a Itália. Nós não sabemos o que acontece na Itália, ele vai trazer da Veneza, Florença, não tem muito da Itália. Mas agora você vai, você pode tirar algumas coisas. Então, estão depois convidados a visitar a nossa exposição. E, desde logo, queria também convidá-los, nós vamos ter a décima escola de verão. No verão... O verão está de espírito, né? Será em 30 de julho, já combinei com São Pedro, vai fazer 35 graus, então será verão. O tema da escola esse ano será Epistemologias Mundiais. Nós vamos navegar um pouco com diferentes professoras e professores. que vocês já estão convidados. Então, eu queria apresentar o nosso palestrãs. No lugar, o professor Sérgio Camis, que é um excelente orador, que ontem o demonstrou. É professor de matemática e estatística na Faculdade de Arquitetura Vale Giulia, da Universidade de Roma, La Sapiencia, e da Universidade de Roma, Departamento de Matemática. Ele é doutor em Ciências, na Universidade de Paris-Neuf-Dauphine, com licenciatura em Matemática Pura, na Itália, e também tem estudos de fotografia na Escola Superior de Fotografia. Ele tem trabalhado em várias áreas. Ele é músico, cantor, fotógrafo, programador de computador, e, nas horas vagas, ele faz ciência. Ciência da vegetação, geografia urbana. Ele é membro do Conselho Centro de Figue, de la Verona Norte de Calais, da Sociedade Italiana de Estudio Eleitoral, da Sociedade Francophone de Classificação, da Sociedade Francophone de Statistique. Muito obrigado, senhor, de estar aqui. Vou apresentar os nossos demais palestrantes. O seguinte será o professor Valério Pilar, que agradeço muito estar aqui, que é professor titular de Ecologia do Instituto de Biociência da sua universidade, Bolsir CNPq, editor da revista Journal of Vegetation Science, Unapplied Vegetation Science. Ele tem Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Zootecnia pela UIS, e doutorado pela Universidade of Western Ontario. E foi professor visitante de várias universidades, Gottingham, Munique, Renobler, Mendoza, Lápsapiense, Federal de Pernambuco, Jardim Botânico do Rio Unicamp. Tem trabalhado na área de Ecologia de Comunidades e Ecologia Quantitativa. Membro de várias revistas científicas e presidente da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação. E também vice-presidente da International Association for Vegetation Science. É membro da Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança. Muito obrigado por estar aqui. E, finalmente, o professor Ronaldo Menegar, que é professor do Departamento de Paleontologia e Estatigrafia do Estudo de Geosciência dessa universidade, mestre de Geosciência pela URSS, doutor pela URSS, doutor honoris causa pela Universidade, o PAB do Peru. Ele é membro da Cátedra Unesco Unitwin, do Fórum Nacional dos Cursos de Geologia, da International Commission of History of Geological Science. E ele é presidente da Associação Brasileira dessa associação. Ele tem uma série de artigos e, entre outros, coordenou o Atlas Ambiental de Porto Alegre, disponível na biblioteca, disponível online também. Também publicou vários livros. Tem várias homenagens, como a Universidade Privada Antenor Orrego, que é o doutor honoris causa. e também coordena vários projetos de pesquisa e trabalha muito, já esteve aqui várias vezes, na área de Epistemologia das Ciências Sociais e foi secretário de Junto de Meio Ambiente de Porto Alegre. Então, muito obrigado por estar aqui. Então, professor. Obrigado. Eu não me tomo muito em sério, nesta ocasião, menos que de habitude, porque, como o José Vicente falou, não sou nem ecologista, nem ecólogo, nem, tampouco, político. Então, o que fiz foi tentar coletar informações e fazer algo que, afinal, é um documento que já têm nem pode se distribuir, se lhe interessa, que é algo feito um pouco seriamente, mas pegando informações na internet. Então, não é um trabalho científico verdadeiro, mas um tentativo, de toda maneira, de coletar informações e tentar fazer uma reflexão sobre o problema mesmo e tentar compreender, por menos, o que acontece. a verdade é que a situação, embora dramática, não é tão terrível como uma se imagina sem ter bastante informações. Eu fui coletando. Então, o que me parece um ponto de início das problemáticas, ou pelo menos da consciência da problemática, foi em 68, quando o Clube de Roma foi fundado para Peccei, com um documento que se chamou o Rapporto sobre os Límites do Desarrolho de 72, no qual aparecia como o crescimento da população e todos os indicadores econômicos, por menos, e de desfrutar os recursos naturais tinham límites. então, parecia, nesse momento, por menos, que os recursos naturais podiam vencer ao redor de 2020. Isto não foi verdade, por sorte, não foi verdade, mas, igualmente, a coisa foi impactante no momento. Foi impactante eu lembro que eu estava fazendo o meu serviço nacional e fui enviado a escutar uma conferência do Clube de Roma que foi, que eu não sabia nada deste assunto no momento e foi muito, me chamou muito a atenção e particular, como tive que fazer um relatório ao general que me havia enviado para escutar, falei que isto significava a necessidade de um controle dos nascimentos e etc, etc. Ele falou, não, não, não se pode falar assim, rum. Então, a reação da época era que não se podia falar do controle dos nascimentos porque era imoral, provavelmente não era religioso, não sei o que. Então, isto é o que eu lembro do primeiro impacto das notícias sobre a problemática de problemas de relações entre homens e entre a humanidade e os recursos naturais e o meio ambiente. Claro que a política nessa época, a reação da política podia ser a mesma porque não. Tuve na gente, em particular um escritor Roberto Vaca que escreveu um par de livros sobre um futuro conectado com esses problemas que foram uma boa divulgação o relatório sobre o limite do desenvolvimento foi criticado também porque estava simplístico, porque estava não muito científico, ou seja, não era realístico e tudo isto era a crítica que o relatório conseguiu na época. da verdade que segundo alguém em 2010 os indicadores que eles haviam utilizado e mostrado efetivamente correspondiam 40 anos depois a esta previsão. Então, claro que por um lado este limite do zerador foram criticados inclusive porque nos anos 70 depois da crise de petróleo se descobriram em outros lugares, a coisa não apareceu tão catastrófica, então tudo foi um pouco tomado menos em sério de como meritava, mas efetivamente as previsões sobre um possível colapso só se han desplaçado de umas dezenas de anos, dois dezenas. Foi uma atualização também do relatório em 2004 onde foram um pouco de cambios também metodológicos e apareceu também a ideia do deserroio sustentável que se chama a impronta ecológica a pegada ecológica aqui esta é a evolução da pegada ecológica não pode quedar esta imagem abaixo não não esta mesma página pode agradecer esta no caso esta então você vê muito claramente que isto está bem relacionado com o crescimento do produto bruto mundial então isto é algo que claro que é algo que pode preocupar porque esta impronta ecológica é uma medida da quantidade de mar e de terra que precisam para regenerar os recursos desfrutados consumados para a humanidade então algo que não é renovável se não através algo e que está sempre aumentando então esta é a problemática da coisa claro que isto é algo que se é tomado muito em sério em particular se vai na página seguinte há duas imagens em particular a repartição do consumo da impronta ecológica da parte dos estados em vermelho mais escuro a os países debitores ou seja os que tenham débitos ecológicos no sentido que estão consumando mais que não que não oferecendo mas são duas diferentes lá de em cima esta de em cima é a indicação da pegada ecológica em 2004 em azul são os valores muito baixos e aqui em vermelho mais escuro são os que mais impactantes efetivamente o que resulta que os Estados Unidos são muito mais adiante de todos os demais também da Europa que está com valores mais baixos o azul representa niveles muito muito baixos de emprego da baixo a referência é 2016 e estes são os valores de débito ecológico de vida ecológica ou seja países que consumam mais do que poderiam e em verde são os que têm créditos ou seja que podem seu território por respeito ao seu território o Brasil estava muito bem colocado em 2016 porque como veem aqui é um país que pode ofrecer claro que a floresta amazônica contribuiu muito e aqui o Brasil estava como consumidor mas não muito fortemente isto é claro que este problema foi relevante e claro que como veem são problemáticas que se vão desenvolvendo ao longo do tempo a verdade é que neste relatório segundo relatório se vão fazendo como 11 diferentes escenários se vão na página seguinte estão elencados que são possibilidades de um primeiro impacto que é não fazer nada com desastres que se vão producendo neste período já neste 20 anos e se não fazendo uns interventos de algum tipo se vai atrasando a catástrofe de anos conseguientes então o primeiro caso é de a crise dos recursos não renováveis com conseguente aumento dos preços e necessidade de gastos mais grandes se estes recursos não se vão vencendo se prevê uma crise da polução com problemas também sobre a saúde humana mas também a fertilidade da terra reducendo a polução tem um problema de população que cresce mais da população da produção agrícola então problemas também da erosão dos solos se se consiga aumentar a produção agrícola tem um problema dos solos que se vão vencendo para são desfrutados demasiado e assim seguindo até que se em 82 mas o relatório é de 2010 se em 82 se havia começado a fazer atenção e tentar solucionar o problema claro que todos os límites se iam desplaçando hacia adelante mas sem solucionar a nada isso é em prática claro que a ideia é uma ideia que se chama revolução sustentável e isto é algo que se ha discutido já apesar dos anos 60 70 final dos anos 80 já apareceu o que se chama o natural step que é uma rede um framework internacional para determinar as condições da sustentabilidade sustentabilidade das atividades humanas se vai na página seguinte está uma figura que tem uma que se encontra como uma intersecção entre problemas ambientais econômicos e sociais que tem que ser solucionados para para conseguir esta sustentabilidade que é a intersecção de outros acaso há algo de bearable entre social e ambiente acaso há problema de desarrollo equitável ou seja para fazer crescer toda a sociedade da mesma qualidade e acaso há possibilidade efetiva de poder desarrollar uma economia sem afetar demasiado o meio ambiente como se dá conta o desenvolvimento sustentável tem também não só uma relação entre a economia e o meio ambiente mas também social a gente tem que estar melhor sem impactar demasiado com o meio ambiente então isso é o básico deste projeto se vai um pouco baixar há uma lista de ideias para explicar o desarrollo sustentável como um desarrollo guardando-se dentro da capacidade de desfrutar os ecosistemas no sentido que o peso do impacto atrópico sobre os sistemas naturais não pode superar a capacidade da natureza o tacho de emprego dos recursos renováveis não podem ser mais grandes da velocidade da regeneração a emissão de poluantes não pode superar a capacidade de absorver do meio ambiente e a utilização de recursos não renováveis deveria ser compensado para a produção de recursos renováveis iguais se não mais grandes então esta é a ideia do equilíbrio de um desarrollo sustentável e em 94 este International Council for Local Environmental Initiatives fala de sustentabilidade econômica como capacidade de generar renta e trabalho sustentabilidade social como capacidade de garantizar condições de bem-estar equamente distribuídas por classes e gêneros sustentabilidade ambiental como capacidade de manter a qualidade e a responsabilidade do meio ambiente então estes são todos os temas que são muito impactantes e efetivamente já em 2001 o Unesco incluiu o desenvolvimento sustentável como um dos objetivos e em 2015 as Nacionas Unidas adotaram a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e são 17 objetivos agora não vou enumbrar tudo mas claro que os acordos de Paris implementaram estes objetivos e como venho efetivamente em 40 anos se conseguiu um acordo geral entre estados para fazer algo 40 anos porque tempos históricos precisam inclusive que a minha impressão é que como não tudo no mundo científico estava de acordo sobre os resultados deste tipo de pesquisas claro que entre pró e contra notícias feias ou se não notícias ardatamente sesgadas para interesses de outros as coisas foram complicadas mas 40 anos são um tempo um tempo para desarrollar a sensibilidade dos estados claro que para isto não foram só estados mas também grupos que trabalharam com este mesmo objetivo já estes que é citado a resposta política depende dos países claro que não é algo uniforme em todo o mundo a União Europeia em seu sítio oficial declara ter uma salda uma forte posição por menos de partida quando se trata de desarrollo sustentável é muito interessada com os países membros a ter um papel de avanguardia na atuação da agenda 2030 das nações unidas então isto é um objetivo as directivas europeias têm que ser recebidas dentro dos países e como sempre Itália está atrasada atualmente por respeito às diretivas de tipo ambiental ecológico temos 17 proceduras de infracção porque não temos observado todo um conjunto de directivas que deveríamos observar a verdade é que por outro lado os recursos renováveis cobriram 18% dos consumos energéticos nacionais estamos segundos aparentemente depois da Suécia e por reciclagem de lixo estamos primeiro com cifras super grandes eu não acredito muito esses valores mas igual aparece que estamos bastante bem organizados claro que como falo entre as decisões do grande nível o Estado o Estado o Estado o Estado o União o União o União o União o União Europeia como super Estados tomam decisões de grande amplitude de grande interesse depois os Estados têm que aplicar então os políticos que atuam que têm que atuar essas coisas se encontram a impactar com as populações se não grupos de interesses específicos e neste claro que há como um convidado de pedra nesta história que é a criminalidade organizada eu posso falar das criminalidades italianas e do que elas fazem na Itália mesma mas o termo criminalidade eu acho que não é só indicativo das máfias para mim é também indicativo das empresas multinacionais ou se não nacionais que fazem coisas que são peligrosas e neste caso também sim peligrosas pela saúde da gente ou também por desfrutar dos recursos de maneira incontrolada claro que está bem conhecido o que fizeram a Itália umas das máfias nacionais porque em particular há duas que se ocuparam por um lado da sim sobretudo para o problema do lixo que não está tratado corretamente ou que não está tratado por nada se não enterrado onde é cómodo para eles com consequentes desastres naturais e não muito naturais mas por menos que são crímenes verdadeiros que não são só crímenes em sentido literário mas se não também judiciário estão processos claro que tem também um segundo convidado de Petra ou seja os políticos têm que fazer compromissos a Itália em particular a relação com a criminalidade organizada é uma relação conhecida desde já desde o princípio da unidade da Itália então não é uma novedade são organizações muito poderosas que controlam também uma boa parte da economia italiana então claro que os políticos não podem ignorar isto a menos que não sejam tão fortes do ponto de vista dos sub-partidos para ser uma luta eficaz contra eles efetivamente nunca se conseguir ganhar sobre isto porque são demasiado fortes inclusive que agora se estão desenvolvendo em todo o mundo assim que não sei como se vai solucionar se nunca se vai solucionar a coisa mas há um segundo convidado de Pedro que é a ignorância os movimentos que evocam teorias antiscientíficas se vão desenvolvendo temas religiosos temas de loucura temas de estupidez temas ocultamente econômicos que se vão manifestando bajo teorias muito vagas a verdade é que a Itália um mês antes teve um congresso dos terraplatistas não sei se vocês conhecem este movimento são convidados a se inscrever a se inscrever porque tem teorias muito interessantes a terra esplana que é muito complicado na verdade porque é simples de falar que a terra esplana o centro da terra é o polo norte o polo sur não existe estamos acercando o polo sur só gelo ao rededor ninguém nunca foi no polo sur se se sube sobre um avião não se encontra a curvatura da terra que fala mas coisas assim e sobretudo se vocês pegam uma não sei como se chama um casino com água uma vacia uma vacia com água não se vê a curvatura da água então por que deveria ser curva não é não tem sentido então frente a esta gente os que creem nos ovnis ou também tenem dode sobre o feito que a humanidade conseguir chegar na luna sobre a luna ou também ou que não creem que o atentado das torres de Nova Iorque foram os árabes são como intelectuais por respeito a este tipo de visões mas ainda existem esta gente inclusive que uma destas também parte deste movimento cinco estrelas que está no governo italiano neste momento podem compreender que o problema é muito muito complicado vocês sabem que imagino que sabem que o tema do creacionismo desde não sei quantos anos desde os anos 60 não não lembro desde muitos anos é objeto de debate há grupos nos Estados Unidos que querem incluir o creacionismo dentro do programa das aulas de ciências não da parte de filosofia ou de religião no programa de ciências e efetivamente nos liceos italianos nos anos 60 a evolução não aparecia eu lembro que perguntei informações a minha professora de ciências que não sei se contestou ou falou um pouco ao lado ciber mas a humanidade não era algo de claro que a escola é um problema crucial neste tipo de debate porque tendria que ser atualizada o interesse para a escola está baixando porque as escolas em todo o mundo provavelmente estão muito atrasadas por respeito à realidade atual então é evidente que isso não não vá por este tema claro que se há novidades deveria saber que há ter uma documentação divulgativa adequada adequar também os professores que muitas vezes não conhecem os temas ter estruturas que fazem a revisão dos programas nas escolas e que os decisores sejam sensíveis à inovação então tudo isto toma tempo toma uma vontade política toma interesse da parte também dos padres dos alunos que não sempre são de acordo com isto ao contrário ao contrário a difusão de notícias falsas que infelizmente acontece é claro que é muito complicado é distinguir e formar um pensamento crítico por respeito também a estas coisas é complicado eu mesmo na verdade tenho dúvidas sobre o que legei sobre a wikipedia não sobre um diário desconocido mas wikipedia também fala há diferenças entre o relatório de wikipedia em inglês e italiano entre a criminalidade organizada por exemplo claro que o sítio inglês é muito mais documentado mas também se fala dos resultados de análise nos sítios onde a criminalidade colocou o lixo radioativo ou químico o que seja falando assim não há certidumbre sobre o resultado se efetivamente a conexão com cânceres ou coisas assim eu estou não sou convencido efetivamente nem estou convencido da quantidade de reciclagem já que Roma cada dia está com mais lixo na calle na ruta sem que alguém se ocupe disso então é uma visão pessoal claro que por sorte há também organizações internacionais e nacionais que se ocupam de fazer pressão ou atividade tanto demonstrativa como conservativa o WWF por um lado para a conservação dos ambientes naturais o Greenpeace para manifestar de maneira muito forte contra crímenes mas todos que também esta mesma são criticadas a gente que fala que se fazem crímenes de todo tipo então esse também é um problema de informação desinformação tudo que é muito complicado entre os políticos também há os verdes os verdes que claro que não podem que fazer uma política ambiental e trabalhar para essa porque senão não tendriam razão de existir isso se pode verificar muito facilmente então eles efetivamente tentam de fazer no sítio deles europeu há um documento que fala de grandes progressos na Europa obrigado a eles claro mas provavelmente em parte pode ser também verdadeiro a verdade que são os políticos de hoje e como uno pode acreditar que fazem algo de sentido na política ambiental isso é difícil porque quem são os políticos de hoje qual é sua origem social que tipo de formação têm por que fazem política são perguntas fundamentais para entender sua atitude de apoiar ou não apoiar alguns tipos de problemáticas como pode ser essa do meio ambiente quando havia partido de massa as coisas funcionavam um pouco não muito porque os temas eram temas de partido mas de toda maneira a participação dos aderentes do partido era importante para poder solicitar problemas atualmente na Itália acho que na Europa infelizmente é assim igual os partidos são partidos de notáveis de notáveis não de massa então de gente que refere só a sumismo e que vai coletando votos através de uma publicidade e não um programa que é muito diferente na verdade por respeito inclusive que os partidos segundo Kirchner Kirchheimer se transformam em partidos pegatudo ou seja que prometem a todo mundo e não mantêm nada porque são também contraditórios então isto é um dos problemas que a gente encontra nesse tipo de situação em particular já o movimento cinco estrelas eu falo deste porque é bastante emblemático de uma posição que se foi transformando no processo antes e depois da participação do governo no qual tudo o que as promessas de ser contra uns trabalhos grandes trabalhos e não problemas de poluição etc se han passado como se não fosse o programa inicial porque não tira uma força contractual não entenderam não foram capazes de negociar não sei o que mas ao final isto é então o que podemos esperar deste tipo de gente claro que por um lado a sua esperança efetiva seria nos verdes porque como têm sua tarefa muito bem clara e exclusiva e sobretudo não têm outra razão a parte deles é claro que são têm que fazer isso se não efetivamente não há muito o que esperar a menos a menos que efetivamente a pressão popular pode fazer algo pode fazer algo para equilibrar a pressão muito forte da criminalidade das empresas ou também do conservatorismo da gente que não acredita que precisa fazer algo e por tanto não faz são limites e são limites que necessita de tentar de solucionar como falei se trata de encontrar um acordo entre pesquisadores para por menos ser de acordo entre nós outros divulgar as coisas convencer formar gente que se dá conto e nesta escola tem um papel muito forte e só com isto efetivamente uno pode esperar que como a difusão da pesquisa científica é difícil já para resistências que já comentei religiosas políticas de ignorância e se também se consiga mobilizar a população para este tipo de tarefas provavelmente algo se pode efetivamente tentar dizer para mim é um trabalho muito duro muito pesado tem que fazer obrigado Muito obrigado professor então passaria a palavra para o professor Valério Pilar Boa tarde boa tarde aos meus colegas de mesa ao professor Jair Vicente então com a consciência de que o planeta que vivemos tem limites e o Sérgio Camis introduziu isso muito bem e buscando o desenvolvimento sustentável as decisões humanas no presente que tem impactos sobre a disponibilidade de recursos naturais no futuro essas decisões requerem um debate exaustivo requerem o respeito aos direitos de minorias requerem sobretudo o respeito aos direitos das futuras gerações por isso é essencial a busca de consensos o que é possível em sociedades democráticas então o problema é que quando os impactos ambientais são imediatos e são facilmente percebidos como em certos tipos de poluição do ar e da água por exemplo esses impactos tendem a motivar nas sociedades ações mais efetivas para o controle das causas da degradação ambiental agora há impactos ambientais que não são percebidos imediatamente como as mudanças climáticas causadas pelas emissões antrópicas de gases de efeito estufa temos também a perda de biodiversidade causada pela conversão da vegetação nativa e pela simplificação das paisagens agrícolas com a consequente perda de serviços ecossistêmicos providos pela biodiversidade como a polinização dos cultivos como a garantia de provisão de água a regulação climática então analisar esses impactos que não são tão facilmente percebidos pela população exige conhecimento científico sólido para informar a tomada de decisões e também para responder ao negacionismo eu coloco aí uma notícia a respeito de um professor da USP da geografia da USP que tem contestado as mudanças climáticas de origem antrópica e essa manifestação dele tem tido respostas de pesquisadores bastante competentes nessa área de pesquisa como citado aqui os professores Jean-Antonio Marengo Filipe Má Frensai Vice-Talbacante Oswaldo Cruz então os negacionistas infelizmente detêm posições chaves no atual governo brasileiro e também nos Estados Unidos chegaram ao poder então além de ser importante continuar pesquisando e avaliando esses impactos também temos que usar tempo esforço energia para combater essas atitudes pouco científicas de alguns pesquisadores duas importantes estruturas internacionais tem esse objetivo de reforçar a interface entre ciência e política o IPCC por exemplo o IPCC avalia as evidências científicas sobre mudanças climáticas causadas pela ação humana seus impactos e opções de adaptação e mitigação e mais recentemente o IPBIS que é um outro organismo internacional que é o International Platform on Biodiversity and Ecosystem Services que avalia o estado da biodiversidade e dos benefícios dos serviços que a biodiversidade provê as sociedades humanas buscando sua conservação e uso sustentável buscando o bem-estar humano do longo prazo e também buscando desenvolvimento sustentável então o IPBIS tem uma um marcabouço teórico conceitual bastante interessante que leva em conta não só a questão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos mas das populações humanas que interagem com esses sistemas e que tem também as suas aspirações e as suas e diferentes culturas que tem diferentes visões a respeito do uso dos recursos naturais então avançou bastante o IPBIS nessa visão porque contempla contempla diferentes culturas não apenas a cultura ocidental que vê a natureza de uma maneira muito particular mas todas as demais culturas que tem outras visões a respeito do valor da natureza não tem a natureza só como um valor quantificável como muitas vezes a gente vê no mundo ocidental mas como um valor intrínseco então esses valores estão contemplados nessa visão do IPBIS bem eu apresento aqui vou apresentar aqui alguns exemplos de decisões no Brasil que tem impactado a biodiversidade e a contaminação do ambiente e essas decisões envolvem a expansão da fronteira agrícola e a liberação de organismos geneticamente modificados então a expansão sobre os campos do Rio Grande do Sul nas últimas décadas transformou paisagens inteiras a ponto de remanescentes da vegetação nativa típica do sul do Brasil dessa vegetação campestre desses remanescentes serem raros em várias regiões do Rio Grande do Sul e sobretudo pela cultura da soja que ultimamente essas áreas têm sido convertidas o mesmo tem acontecido em outras regiões do país mas vamos a essa série temporal vai de 1985 talvez não dê para ler desculpa embaixo tem o ponto é o de baixo em 1985 então essas áreas em verde eram cobertas por vegetação de campo vegetação nativa de campo em 1985 as áreas em roxo rosa eram cobertas por já em 1985 por áreas de agricultura e as áreas em verde escuro eram florestas nativas ou em regeneração então observe o que aconteceu em 10 anos a expansão das áreas agrícolas sobretudo sobre as áreas de campo 1995 2005 2015 e 2017 dois anos dois anos pós-golpe uma expansão inclusive sobre algo que antes não estava tão claro de acontecer que era a expansão sobre as áreas florestais aqui nessa região da Serra do Sudeste também se observa uma uma expansão da da agricultura sobre áreas florestais algo que já não se imaginava que poderia acontecer tendo em vista que é muito mais difícil de converter áreas florestais tendo em vista que a população tem a consciência de que florestas são protegidas campos essa consciência não existe praticamente entre a população então milhares de hectares tem sido transformados em lavouras anualmente no Rio Grande do Sul e a população pouco se importa e as autoridades também uma outra imagem de uma região específica do Planalto Médio começando em 1981 as áreas em amarelo eram as áreas de campo nativo e as áreas em cor de laranja áreas de lavoura de soja de trigo em 1981 em 2009 sobraram poucos remanescentes de campo em 2009 eu acredito que agora tenha bem menos ainda e essa região de Tupaciretã Júlio de Castilhos é a região do Planalto Médio Santiago e esse é um gráfico pena que o gráfico está em amarelo mas eu retirei da mesma fonte que é o MapBiomas daquela série temporal que eu mostrei antes de 1985 até 2017 que é baseado em imagens de satélite e aqui é um gráfico da cobertura de campos nativos que é o gráfico em verde a redução que aconteceu desde 1985 e a curva e a linha em amarelo reflete a expansão agrícola sobretudo sobre essas áreas de campo nativo muito bem então essa expansão ela tem acontecido em outras regiões do país também sobretudo nas regiões onde a vegetação nativa é não florestal principalmente no cerrado então quando se fala no Brasil geralmente vem em mente a floresta amazônica as florestas a mata atlântica que já foi boa parte foi desmatada mas o público geralmente desconsidera que cerca de 40% do território brasileiro era coberto por vegetação de tipo não florestal antes da colonização a vegetação de cerrada não é tipicamente florestal é uma savana é uma mistura de áreas abertas e árvores isoladas mais densas menos densas arbustos e o Brasil era isso então quando se fala em desmatamento quando os órgãos ambientais tem um mapa do desmatamento no Brasil isso cria uma visão equivocada porque se falar em desmatamento aqui no Rio Grande do Sul as pessoas vão dizer um produtor um proprietário que desmatou que converteu o campo em lavouras ele não vai se sentir parte desse problema porque ele vai dizer eu não desmatei é óbvio que não desmatou porque era campo transformado em lavoura não houve desmatamento então as pessoas não se dão conta de que isso é perda de biodiversidade quais são as consequências dessa perda de biodiversidade nós temos esse artigo recente de um mestrando alemão que fez mestrado aqui conosco e esse artigo foi recentemente publicado mostrando aqui na na horizontal a porcentagem de áreas de campo variando de 50% a 100% ele não analisou as áreas onde houve maior perda as regiões onde houve maior perda e esses pontos se referem a remanescentes de vegetação nativa de campo que no entorno enfim em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e foi avaliado quanto tinha de remanescentes de vegetação nativa no entorno dessas áreas de estudo as áreas de estudo eram campos era vegetação nativa eram remanescentes mas no entorno das áreas é que foi medido quanto tinha de remanescente então à medida que aumenta a proporção a porcentagem de remanescentes no entorno aumenta a riqueza de espécies nas áreas de estudo que eram campos ou seja o entorno afeta a diversidade das áreas onde o estudo focalizou então a paisagem é importante a paisagem do entorno é importante a paisagem do entorno afeta a biodiversidade isso já era a teoria ecológica já tinha essa hipótese de que é importante a paisagem do entorno e aqui está demonstrado que não basta preservar alguns poucos hectares num mar de soja porque essa área não vai manter a biodiversidade que pode manter e esse outro gráfico aqui mostra o efeito que tem a diversidade filogenética das plantas de campo e a riqueza de gêneros de formigas então se observa uma relação positiva quanto maior a diversidade filogenética de plantas campestres maior a riqueza de gêneros de formigas quer dizer há um um efeito que se ele não ou seja a perda de diversidade de plantas como mostrado no primeiro gráfico e essa perda de diversidade de plantas gera se reflete numa perda de diversidade de outros grupos como as formigas nesse exemplo então esse é um outro dado específico da região do plano alto médio onde eu mostrei aquelas imagens da perda brutal que aconteceu em 30 anos 40 anos 30 anos de análise também se observa uma desculpa uma perda de diversidade de riqueza de plantas com a redução da cobertura de campos no entorno das áreas de estudo e aqui lepidóptera borboletas redução da diversidade de borboletas com a perda de campos no entorno isso só para mostrar que a preservação a conservação de áreas de vegetação nativa inseridas em uma proporção adequada inseridas nas paisagens agrícolas é importante é importante porque essa biodiversidade além de garantir os serviços importantes serviços ecossistêmicos a produção de água a polinização quer dizer essas áreas de vegetação nativa no entorno de lavouras garante polinizadores para as áreas de lavoura que algumas espécies são importantes como a soja a polinização é importante para a produção então agora é óbvio que a agricultura é essencial para as sociedades humanas mas a questão aqui é a escala é a escala a extensão e a maneira como sistemas agrícolas e monocultura tem se expandido no Brasil e isso gera insustentabilidade essa expansão da fronteira agrícola nessa escala que tem acontecido no Brasil e outra consequência desse processo que já tem sido detectada é a contaminação da água de abastecimento por agrotóxicos então esse é um mapa desse atlas que está disponível vocês podem acessar e ver todos os municípios qualquer município e eu extraí aqui do município São Gabriel um município que até pouco tempo atrás era a vegetação predominante era campestre uma vegetação nativa e hoje é um dos municípios em que a água de abastecimento para consumo humano tem um dos níveis mais altos de contaminação por agrotóxicos incluídos aqui o glifosato por exemplo bastante usado na lavoura de soja e outros agrotóxicos e epicidas e inseticidas então essa contaminação ela é e esses níveis quanto mais escura a cor maiores são os níveis inclusive esse de São Gabriel está acima dos níveis dos limites tolerados no Brasil que são limites bem mais tolerantes frouxos comparados a limites em outros países como na comunidade europeia que são as áreas em por laranja ou vermelho eu não lembro teria que verificar no Atlas enfim é um problema causado pela expansão agrícola expansão da fronteira agrícola da maneira como ela tem acontecido que é baseada na monocultura monocultura principalmente da soja e isso gera insustentabilidade bem quais são as causas dessa 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 expansão agrícola que é insustentável então é quase como se eu tivesse aqui hoje no horário do almoço nós até brincamos né quem sabe a gente expande o inferno de Dante e a gente cria o décimo círculo no inferno de Dante para colocar indivíduos né que contribuem para essa insustentabilidade né então no eu colocaria como nessa lista né de causas né os governos né que incentivam a expansão da fronteira agrícola isso tem acontecido no Brasil há décadas né a expansão da fronteira agrícola para a produção de poucas commodities em detrimento de sistemas agrícolas mais diversos inseridos em paisagens naturais bem conservadas essas paisagens assim né seriam bem mais sustentáveis né e esses governos tem sido tanto de esquerda como de direita e de centro a visão predominante nos governos federais e estaduais das últimas décadas tem sido a busca da insustentabilidade infelizmente mas o que era ruim pode ficar pior né e agora ficou pior né porque se antes nós tínhamos governos em que nós tínhamos interlocutores nós tínhamos ministérios que eram dedicados a essa busca da sustentabilidade apesar de outros ministérios se dedicarem a busca da insustentabilidade nós tínhamos um ministério da agricultura que ia em uma direção e um ministério do desenvolvimento agrário que ia em outra direção mas pelo menos estávamos no mesmo governo e nós encontrávamos interlocutores nesses governos né agora nem isso nós temos bem mas vou acrescentar mais alguns na lista aqui o congresso né a câmara o senado que aprova leis por exemplo a lei de proteção da vegetação nativa que foi aprovada em 2012 e que tem tantas exceções tantas exceções que essas exceções tornam muito difícil aplicar a lei adequadamente aplicar a lei fiscalizar a sua aplicação terceiro os centros de pesquisa os centros de pesquisa incluindo a URGS aqui a URGS se sente muito orgulhosa de ter contribuído para que os solos inadequados para a agricultura do Planalto Médio do Rio Grande do Sul pudessem ser utilizados para agricultura intensiva então a pesquisa na URGS permitiu que os solos pobres baixíssima fertilidade solos ácidos do Planalto Médio pudessem ser cultivados intensivamente da maneira que são por soja por trigo todos os cultivos que são exigentes em fertilidade de solo e então essas tecnologias permitiram o cultivo de solos até então próprios para uso agrícola intensivo os proprietários obviamente que tomam as decisões de converter vegetação nativa em cultivos motivados pela vontade de melhorarem seu padrão de vida mas sabemos que os ganhos econômicos podem ser ilusórios no longo prazo se uma análise econômica mais séria for realizada os órgãos ambientais estaduais e federais que tem tolerado a conversão de vegetação nativa além do permitido pela legislação aliás a legislação agora não permite nenhuma conversão nenhuma supressão de vegetação nativa sem que ela seja autorizada mas os proprietários encontram maneiras e as suas organizações encontram maneiras de contornar essas restrições ambientais e aqui no Rio Grande do Sul por exemplo nós temos que áreas de campo que tem sido usadas desde séculos para produção pecuária e com a preservação dessa vegetação nativa elas tem sido foram consideradas no cadastro ambiental rural que os proprietários tiveram que preencher e ainda tem um prazo para aqueles que não preencheram ainda preencher essas áreas têm sido consideradas como áreas de uso consolidado então são mapeadas no cadastro como sendo áreas da mesma categoria que aquelas áreas que foram convertidas já para agricultura então nós temos vários furos na legislação que tem sido explorados e então os órgãos ambientais têm tolerado essa burla a secretaria estadual do meio ambiente aqui do Rio Grande do Sul até agora ainda não validou esses cadastros está tudo parado a lei é de 2012 a lei de proteção da vegetação nativa são sete anos e nada foi feito nesse sentido ao contrário também os tribunais têm dado ganhos de causa quando há crime ambiental que eventualmente algum fiscal consegue tentar multar um proprietário que está burlando a legislação os tribunais têm uma tendência de perdoar a comissão técnica nacional de biossegurança a CTN-Bio que eu faço parte e que eu faço parte da minoria nessa comissão essa comissão ela autoriza o uso de plantas geneticamente modificadas e essas variedades de plantas cultivadas geralmente elas são modificadas para resistência a herbicidas então eu sou membro da CTN-Bio há dois anos e meio e até agora todos todos os pedidos de liberação comercial de plantas geneticamente modificadas foram aprovados todos houve um caso mas era uma questão formal absurda e foi rejeitado nem foi analisado tecnicamente e essas variedades muitas delas tolerantes a herbicidas a vários herbicidas não só o glifosato tem sido aprovadas apesar de argumentos sólidos pela percaução que tem sido defendidos por alguns de seus membros que infelizmente são minorias são minorias nessa comissão e essa comissão foi estabelecida em 2005 e desde então tem sido essa mesma tendência agora piorou porque antes havia representantes no ministério do desenvolvimento agrário que pelo menos tinha uma posição mais crítica agora nem isso nós temos os órgãos federais Anvisa o ministério da agricultura o MMA que autorizam o uso de certos agrotóxicos então eu vou voltar depois mas nós a ABECO a Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação emitiu uma nota pública em relação às últimas liberações de agrotóxicos muitos deles perigosíssimos que não são permitidos em outros países mas eu tinha não tinha mostrado essa essa imagem aqui de um plano de plano decenal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul em 2015 não é 2015 2015 esse não é 2015 agora estou perdido mas é durante o governo Tarso Genro ainda esse documento foi produzido pela Secretaria da Agricultura e eu vou ler então o que diz aqui os fatos mesmo não sendo um dado exato o fato é que há pelo menos 6 milhões de hectares para a expansão da nossa fronteira agrícola no Rio Grande do Sul sendo uma parte localizada em terras baixas de pelo menos 2,5 milhões de hectares e outra nas terras altas ou coxilhas este ano se tem 3,5 milhões de hectares de terras em pouso invernal ainda disponíveis na metade sul portanto o Rio Grande do Sul tem uma vasta fronteira agrícola horizontal incorporação de áreas novas e vertical via ganhos de produtividade a ser explorada capaz de dobrar sua produção mediante boas práticas de produção agropecuária importante registrar que a cobertura florestal do estado que era de 5% no final dos anos 70 mas que quadriculou nestas quase 4 décadas então percebam o viés florestal quer dizer um documento da secretaria da agricultura do Rio Grande do Sul de um governo que deveria ter a obrigação de se preocupar pela conservação do meio ambiente e sai um documento desse oficial apesar dos nossos protestos que não tiveram nenhuma consequência então essa esquizofrenia que eu percebi e percebo em alguns governos que infelizmente não quando havia condições políticas de realizarmos mudanças profundas em algumas questões em busca da sustentabilidade isso não aconteceu e agora não vai acontecer porque a situação está muito pior nós não temos nenhum ambiente político para que alguma mudança seja seja viável bem e por último assim ainda e aí o próximo governador ele lançou um decreto que regulamenta a lei de proteção da vegetação nativa que é esse decreto de 2015 junho de 2015 aquele documento que eu falei lá foi de 2014 aqui já é com o governo Sartori e ele emite assina um decreto definindo a área rural consolidada por supressão de vegetação nativa com atividades pastoristas e o próprio próprio item esse essa linha 2 tem a contradição porque diz com atividades pastoristas área com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008 com atividades pastoristas em que se manteve parte da vegetação nativa quer dizer ao mesmo tempo que diz que houve supressão diz que a vegetação nativa foi mantida então isso tem permitido que proprietários rurais com áreas de campo aqui no Rio Grande do Sul possam já reservar suas áreas de campo nativo para aquela expansão da agricultura intensiva que foi proposta pela própria Secretaria da Agricultura no governo anterior então sobre consumidores e por último nós temos o outro lado a demanda por esses produtos nós temos consumidores que não importam a origem dos produtos então consumidores que consomem que adquirem produtos desse tipo de agricultura tanto no Brasil como no exterior tem parte da culpa também então o que eu quero dizer com toda essa lista aqui de causas dessa expansão agrícola insustentável eu estou dizendo que não é não são só os governos são todos esses componentes quer dizer é uma cadeia de causas é o público que não se importa com milhares de hectares de vegetação nativa sendo transformada quando escreve que as florestas no Rio Grande do Sul estão preservadas felizmente estão preservadas as florestas nativas quando dizem que aumentou a cobertura florestal e aí inclui nessa cobertura florestal as plantações de árvores as monoculturas de árvores o que é um absurdo quer dizer é uma ignorância então todos esses o desenvolvimento de tecnologia de maneira acrítica sem se responsabilizar pelas consequências pelas consequências dessa tecnologia e com esse ufanismo de que desenvolveu tecnologia importante sem ter pelo menos um mas um porém nem isso é é colocado então tudo isso se junta num grupo de um conjunto de causas dessa insustentabilidade então as tomadas de decisão envolvem desde a definição de política eu não falei sobre esse documento mas um documento que saiu na Science na revista Science recentemente em que pesquisadores europeus chamam um boicote aos produtos brasileiros tendo em vista as últimas decisões do governo brasileiro em relação a não honrar os compromissos do Brasil em relação às emissões em relação à conservação do meio ambiente etc etc então as tomadas de decisão importantes envolvem desde a definição de políticas de incentivo a legislação a pesquisa decisões de compra são decisões em última análise tomadas por indivíduos mas as responsabilidades estando diluídas diluídas porque são tantas tantas causas no final ninguém se sente culpado e assim seguimos produzindo de maneira pouco sustentável quer dizer que e tem um outro problema também nesse contexto é que algumas pessoas creem que as tecnologias existentes são infalíveis ou ainda mais temerário que novas tecnologias surgirão para resolver os problemas ambientais causados no presente pelas atividades humanas quer dizer há problemas mas a confiança de que no futuro vai haver uma tecnologia que vai remover o gás carbônico na atmosfera e o aquecimento global será resolvido tem pessoas que creem nessa capacidade do desenvolvimento tecnológico por exemplo lavouras cultivadas com variedades de plantas transgênicas resistentes ao herbicida a glifosato podem ser pulverizadas em grande escala por esse herbicida para controlar ervas nas lavouras o problema é que se algumas poucas ervas sobreviverem a essa aplicação em massa dos herbicidas e essa pressão seletiva então do herbicida em pouco tempo essas ervas resistentes predominam e não são mais controláveis pelo herbicida levando aqui novas variedades geneticamente modificadas para resistência a outros herbicidas sejam desenvolvidas e tem uso autorizado pela CTN-Bio então nós temos hoje variedades que são tolerantes que são resistentes a vários herbicidas vários então o agricultor a indústria está estimulando o agricultor a aplicar coquetéis de herbicidas sobre as suas lavouras porque se um não matar a erva que ele quer matar o outro pode ser que mate mas no final nós teremos resistência desenvolvida a vários herbicidas e não sei no final talvez tenhamos outras soluções bem então com isso tem sido abandonadas na prática as recomendações agronômicas de utilizar métodos integrados de controle que poderiam maximizar o controle biológico ou seja os efeitos da regulação ambiental de regulação natural das populações de ervas indesejáveis e de insetos pragas então a indústria dessa maneira ela se sustenta desse processo desenvolve novas variedades para resolver problemas criados pela sua própria tecnologia e agora recentemente eu li uma notícia que pesquisadores no Japão inventaram mini drones que podem funcionar como polinizadores então se as abelhas se extinguirem nós teremos mini drones aí veja um absurdo que nós chegamos então pessoal era isso que eu queria falar muito obrigado muito obrigado professor Valério e queria dedicar essa sessão também em homenagem às abelhas professor boa tarde a todos a todas meu agradecimento ao professor Zé Vicente que torna esse Léa uma ágora dinâmica da nossa universidade o professor Camisa o professor Valério a vocês que estão aqui para discutir um tema tão importante eu a mim coube uma questão local que é então a questão da mineração e como eu vou pedir licença para falar em pé como então a política ambiental ela cai sobre a nossa cabeça localmente e como localmente nós somos capazes ou não somos capazes de enfrentar isso e não há caso melhor do que o da mina Guaíba que está ali para ser implantada no coração da região metropolitana e eu vou começar com uma questão que é exatamente o que o professor Camisa chamou a ignorância a ignorância da sociedade contemporânea em relação a questões fundamentais da vida que é o que o Valério coloca aqui é a vida que está em questão e a ignorância sobre o carvão vou começar com alguns conceitos chaves sobre o carvão para que nós aqui pelo menos tenhamos clareza de que não há mineração de carvão limpa que é o que o minerador a Copelme está dizendo ao povo de Porto Alegre ao povo da região metropolitana que será a única mina do mundo que vai produzir carvão de forma limpa eu estou propondo inclusive que ganhe prêmio Nobel porque isso realmente será extraordinário mas eles estão propondo isso e numa sociedade em que a ignorância está sendo a moeda é possível que as pessoas acreditem porque nós também na área técnica e na universidade talvez não entendamos isso e eu sou geólogo estou aqui comunicando do ponto de vista técnico que o carvão jamais será limpo por uma questão fundamental a química dele não permite então nesse ponto de vista há também Valério a questão dos técnicos da nossa ética técnica quer dizer do ponto de vista da política ambiental é de se perguntar por que que as nossas técnicas não incorporaram a questão ambiental e uma delas é aqui a questão do carvão quer dizer como que a mineração do carvão não inclui as questões ambientais e eu não tenho um exemplo melhor para vocês do que essa mina Guaíba vendida como um exemplo de mineração ambiental que o minerador está fazendo um lobby enorme levou recentemente centenas de jornalistas para visitar as minas limpas de carvão enquanto essa mesma mineração mineradora está pagando multa na FEPAM por exatamente agressão ambiental contaminação ambiental eles mesmos não tem como sustentar isso então o carvão é composto por uma enormidade de produtos o carvão puro tem essa fórmula gigantesca aqui são 137 carbonos 97 hidrogênios 9 oxigênios mais nitrogênio e enxofre o enxofre está na estrutura do carvão e também como pirita contida dentro da cadeia do carvão pirita é ferro e enxofre o carvão tem sempre junto com ele minerais e umidade e esses minerais são as chamadas cinzas do carvão o carvão sul rio-grandense da bacia do Paraná tem enorme quantidade de cinzas ele é um carvão de baixo teor energético e essas cinzas tem carbonato de cálcio ferro, alumínio argila, silício e elementos traços que são elementos em menor quantidade do que 0,1% enquanto o enxofre tem cerca de 1,5% esses elementos traços são menos de 0,1% quem são os elementos traços? vejam só que coisa fantástica é o carvão ele tem mais de 59 elementos da tabela periódica é um lixão químico você dá uma aula de química com o carvão simplesmente isso porque o carvão como matéria orgânica fóssil tem a propriedade de concentrar metais professora Porto ele concentra metais ele concentra urânio tório ele concentra nildímio estrócio estrócio bário sério césio arsênio mercúrio então são elementos altamente perigosos para a vida que é o que o carvão concentra pergunto vocês acreditam que haja carvão limpo o que é esse limpo quer dizer como é que você vai dar conta disso aqui numa mineração vejam aqui alguns teores arsênio 8,9 ppm ppm é partes por milhão quer dizer que se você tem um quilograma de carvão você tem 8,9 microgramas de arsênio aí você diz só 8,9 microgramas mas isso não é nada veja isso é para um quilo de carvão agora se você tiver digamos uma tonelada você vai ter 8,9 gramas 8,9 gramas não é nada mas se você tiver mil toneladas você vai ter 8,9 quilogramas mas se você tiver um milhão de toneladas você vai ter já 8,9 toneladas de arsênio a mina Guaíba pretende explorar 160 milhões de toneladas de carvão faça conta de quanto arsênio vai vir para a superfície da terra para a nossa atmosfera junto com esse carvão junto isso é arsênio poderia pegar o cadmio poderia pegar aqui o chumbo veja 5,1 microgramas olha o estroncio que coisa impressionante o minerador quando eu disse isso para ele ele me disse ah então se fosse isso eu iria fazer uma mineração de nióbio porque tem 8,4 partes por bilhão de nióbio mas as máquinas do minerador não conseguem tirar esses elementos que estão na estrutura do carvão que é o carvão o carvão é a matéria orgânica do passado das florestas antigas que foram transformadas em turfeiras e depois com o soterramento se torna turfa, linhito úlia e antracito quanto maior a pressão o soterramento maior a temperatura e melhor a qualidade do carvão o nosso carvão aqui no Rio Grande do Sul é uma úlia ele não é um antracito e é uma úlia com muita cinza quer dizer é muito difícil tirar o carvão limpo assim o carvão apenas puro o carvão do Rio Grande do Sul vem aqui do Permiano ele tem cerca de 280 milhões de anos se formou aqui na bacia do Gonduana em florestas desse tipo aqui que o nosso grupo ali do Geosciências produziu essa reconstrução florestal olha que linda as florestas carboníferas e permianas também eram lindas essas são as que hoje são o carvão do Rio Grande do Sul e hoje então essas florestas estão aqui sendo cavocadas quer dizer todo o CO2 que elas capturaram da atmosfera lá no Permiano agora está sendo com a queima desse carvão vai ser devolvido à atmosfera nós estamos mexendo nos estoques energéticos da Terra aqui há uma questão muito importante jovens a física do século passado achou que nós poderíamos mexer nos estoques energéticos da Terra será? que podemos? bom então qual é a questão ambiental aí? então a questão ambiental é a água o ar o solo não são componentes de um meio ambiente lá fora essa é uma visão setorialista da questão ambiental elas são partes das nossas vidas eu acho que essa é a questão mais difícil de nós técnicos da sociedade isso que o Valério coloca é porque que nós humanos não entendemos que o meio ambiente somos nós somos o meio ambiente nós somos a água que bebemos nós somos a comida que comemos parece que nós somos feitos de algo extraordinário aí que não é a paisagem em que vivemos então nós precisamos ter uma estratégia ambiental para a mineração para tudo talvez que é evitar evitar se não conseguir minimizar mitigar e recuperar como fazemos para evitar prevenir aquilo que não queremos nós prevenimos como fazemos para minimizar reduzir se 160 milhões de toneladas de carvão é muito então temos que reduzir temos que minerar mesmo se precisamos de fato esse carvão temos que mitigar quer dizer suavizar se acontece algo temos que pelo menos suavizar se queimamos a pele temos que passar pomada estamos suavizando o efeito e temos que recuperar quer dizer renaturalizar quer dizer quando se faz um projeto de mineração uma intervenção na paisagem né Maria Luisa nós temos que exatamente sermos capazes como técnicos de demonstrar isso quer dizer eu sei que o carvão é sujo do ponto de vista químico é um desastre então se eu vou fazer mineração de carvão eu tenho que conseguir demonstrar aonde no e e a rima que eu consigo cumprir essas etapas eu tenho que mostrar que eu sou capaz de prevenir de reduzir de suavizar de renaturalizar isso tem que estar no projeto não é mesmo não concordo né mas não está o e a rima dessa mineração não conseguiu demonstrar isso não consegue né então que impactos a mineração produz né depende da etapa do processo né por exemplo a hora de lavar o carvão eles vão lavar o carvão para tirar cinzas tirar o material que eles não querem bom isso é muito mais nocivo né do que digamos tirar o sentido então depende da etapa a complexidade do projeto trata-se de um mega projeto é um mega projeto né não é uma coisa pequena são 166 milhões de toneladas de carvão né então não estamos falando assim de um de uma pequena mineração como tem sido as que até aqui foram feitas né a sensibilidade ambiental da área né florestas respondem diferentes de banhados né Valério respondem diferentes de zonas costeiras né depende da área em que vai ser instalada a mina a mina será instalada numa área de banhados né com aquíferos uma área assim fantástica linda né e ali vão botar uma mineração de carvão quer dizer a sensibilidade ambiental é muito grande a efetividade do planejamento vimos o que é efetividade do planejamento né Brumadinho né Mariana que planejamento quer dizer como é que me garantem isso técnicas de prevenção isso tem que estar tudo no Iarrima né técnicas de mitigação de controle de recuperação e resiliência da área nada disso está no Iarrima né bom disso tudo avaliamos então o projeto se ele realmente é razoável ou não né que impactos vai produzir esta mineração são cinco tipos dos impactos humanos socioeconômicos e culturais a atmosfera no caso do carvão é local e planetária a água é superficial e subterrânea o solo é local e regional e a biosfera é local e regional problemas humanos enormes ali né depois eu vou comentar melhor mas o primeiro problema humano são as pessoas que vivem ali né há um assentamento fabuloso ali que produz né arroz orgânico tudo que uma cidade quer é ter um cinturão verde as cidades modernas né professor Felicente né querem cinturões verdes que produzam comida orgânica né que não precisa essas loucuras né das lavouras aí aumentando a fronteira agrícola né bom nós vamos destruir o cinturão verde da região metropolitana o Manos ainda é bom uma mina que se instala no coração né da metrópole já vou mostrar em detalhes vou agora analisar um pouquinho isso as minas induzem enormes mudanças da imigração populacional né vão vir máquinas trabalhadores de fora né sistema econômico não há mineração no mundo que garanta o que o professor Camis falou a equidade social não há não há a mineração no mundo inteiro ela produz o contrário iniquidade social né é pior assim do que a própria desigualdade é iniquidade social né lembre em todas as zonas de mineração né nós aqui na América do Sul temos a Bolívia o Peru né é algo absurdo assim as comunidades onde se instalam essas minas né acesso a bens e serviços sociais muda toda todo o sistema da população local muda né sistema de transporte concentração de riqueza é isso que fazem as minas né atmosfera máquinas fuga de gases né o carvão tem dentro das camadas dele bolsas né bolsões de metano né quando mexer nisso o metano vai escapulir e pode até incendiar né pode até incendiar material particulado olha só que vai ser a vida de Porto Alegre né material particulado em toneladas sendo emitido né a água então será um drama né a drenagem ácida da mina é realmente problemática drenagem ácida então é o enxofre né comentei que o enxofre ele está no carvão na proporção de 1,5% tem muito enxofre eles vão explorar 166 milhões de toneladas de carvão 1,5% será de enxofre portanto serão 2 milhões 2 milhões e meio de toneladas de enxofre o minerador diz que a mineração será limpa ele quer dizer que não terá drenagem ácida você acredita é você acredita que ele vai conseguir dar conta de 2,5 milhões de toneladas de enxofre ah não vai dar conta porque não há como né o mundo não dá conta disso nenhuma mineração na Alemanha na Inglaterra dá conta disso tá e esse é o preço ó a drenagem ácida faz com que a água atinja um pH de 2 um pH de 2 muito ácida então veja eu falei que o carvão é um lixão químico e tem aqueles metais todos os metais para para andarem na água para serem mobilizados nós dizemos pela água encarregados pela água acontece se a água for ácida a acidez faz com que os metais sejam móveis a água se transforma num transportador de metais senão eles são fixos porque são pesados né eles ficam no solo não não é essa água então vejam o carvão tem muitos metais pesados produz drenagem ácida e a drenagem ácida que faz carrega os metais para onde? para nossos aquíferos para os nossos rios até chegar no nosso copo e ao chegar no nosso copo o minerador disse então eu vou minerar o nióbio ele disse não tu não tem máquinas para minerar o nióbio mas o nosso organismo tem ele concentra metais pesados porque nós somos matéria orgânica entenderam? o carvão tem metais pesados porque é matéria orgânica a matéria orgânica concentra metais pesados a água pode transportar esses metais se for ácida e pode chegar no nosso copo e nosso organismo então concentrará metais pesados não só o nosso organismo o arroz que produzem na região quando a água tiver uma inundação é uma região cheia de produção de arroz o arroz concentrador de carmio professora Porto que é especialista em toxicidade vegetal? é a vaquinha que vai comer o pasto o passarinho vejam o que vai produzir isso então a drenagem ácida realmente é um problema muito sério eles vão produzir também água eles tem que rebaixar o nível do lençol freático para produzir esse carvão eles vão produzir 40 mil metros cúbicos por dia de água eles tem que botar fora de um aquífero fabuloso ao final de 23 anos de mineração eles terão colocado fora meio guaiiba de água limpa meio guaiiba de água limpa eles vão botar fora quer dizer eles vão tirar água limpa do aquífero e vão misturar com as águas sujas dos nossos mananciais que já estão muito poluídos é isso que eles vão fazer meio guaiiba de água limpa que é tudo que nós queremos para a nossa vida saudável bom o solo olha aí o que vai ser esse solo vai ser um desastre para o solo e os ecossistemas então vejam que nós sempre falamos de impactos nos ecossistemas e nós sempre falamos de recursos que tiramos dos ecossistemas mas isso não é tão correto mais dentro da ciência na verdade nós estamos transformando os ecossistemas não é um impacto nós estamos transformando então nós vamos transformar todos esses ecossistemas que estão aqui perto em especial o delta do Jacuí que é um parque nacional um rincão especial mesmo da ecologia sul-rio-grandense e do sul do Brasil bom vai ser um desastre isso aqui é drenagem ácida lá em cima está a mina bonita que o minerador mostra que vai ficar tudo verdinho e aqui estão os rios que choram ácido pela percolação que sai ali da mina além disso uma mineração traz emergências potenciais ninguém faz uma mineração desse porte sem ter emergência que emergências derramamento do lago da estação de tratamento de fluentes a estação de tratamento de fluentes dessa mina está a 5 metros de elevação não tem proteção contra inundação o jacuí já teve uma elevação máxima de 11,9 metros se o jacuí subir mais de 5 metros o que é muito possível ele vai simplesmente lavar a ETA ele vai embora a ETA inteira e vai chegar tudo no jacuí no delta e vai chegar em Porto Alegre onde captamos água incêndios carvão pega fogo ruptura de diques desastres naturais super tempestades inundações generalizadas olha aqui a mina de carvão toda inundada bom então vamos ver um pouco aqui a mina de carvão do 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 ela terá impactos regionais que a gente tem dificuldade de enxergar e impactos locais é uma variedade de impactos aqui está o mapa de situação da mina ela dista ela está muito próxima de cidades importantes da região metropolitana 9 km de Eldorado do Sul 16 km do centro de Porto Alegre 16 km do centro de Porto Alegre ela está no nosso quintal jovens está no nosso quintal então realmente um problema aqui eu fiz uma brincadeira eu peguei a área da mina de Guaíba que é 4.373 hectares é um retângulo mais ou menos um polígono quero dizer mais ou menos de 7,8 km por 4,2 transportemos ele para Porto Alegre para dizer que ele ocupa quase toda a zona norte de Porto Alegre é gigantesco vai assim algo como da Sertório a Protásio da Legalidade até Ari e Tarragou olha só o que é o tamanho da mina e ela terá ainda 100 metros de profundidade será uma cava assim gigantesca 100 metros de profundidade por esta área imensa e os efluentes vão ser lançados aqui e chegarão em 20 km estão nos pontos de captação de água de Porto Alegre 20 km ou seja muito rápido faça conta aí a água com 100 cm por segundo rapidamente vai chegar aqui e claro numa inundação o delta do Jacuí será então o local privilegiado de deposição da drenagem ácida dos metais pesados será um delta então que será contaminado para toda sua vida com esses metais aqui está um corte da mina quer dizer aqui está a camada de carvão as camadas ela está 100 metros de profundidade eles vão ter que remover todo esse vermelho que é uma argila eles vão ter que remover esse branquinho aqui que é areia e vão ter que remover esse amarelinho que é cascalho então aqui está o perfil tem 7 metros de argila o solo né Valério 7 metros de argila aqui tem uma areia que são 10, 12 metros aqui tem cascalho que são uns 15 metros um siltito que são 12 metros para chegar no carvão aqui está o carvão onde a camada de maior espessura são 2 metros e meio 1 metro e meio sempre cheia de siltitos eles vão ter que remover tudo isso aqui para tirar o carvão e o que é isso aqui é cascalho é areia não são cascalhos e areias carregados de água limpa é um fabuloso aquífero de cascalho e areia eles vão então destruir dois aquíferos esse quaternário e esse então do rio bonito que é o siltito então não é só tirar cascalho e areia como se fossem coisas inertes eles vão mexer em todo o contexto da água subterrânea e a superfície olha só que maravilha os lagos naturais são banhados isso é uma lagoa natural que tem ali na região é uma região muito bonita realmente onde tem chácaras tem sítios tem pessoas que moram ali pássaros tem um ecossistema todo ali bom a mina está aqui o quadrângulo da mina e ela tem uma vergência para norte quer dizer para o jacuí então isso aqui é um mapa potenciométrico que está no Eia Rima mostrando que os aquíferos eles fluem em direção ao jacuí então aqui está a mina então toda essa água o carvão depois que eles vão tirar a drenagem ácida blá 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 tudo vai fluir para o jacuí porque já é assim que acontece eu fiz aqui esse desenho mostrando então todo o polígono da mina 100 metros de profundidade e aqui então vão botar fora meio guaíba de água eles vão ter que tirar toda essa água limpinha que está aqui isso é um crime isso é um crime bom como é que eles vão fazer a drenagem da mina então a mina ela está instalada vai ser instalada digamos dentro de um bloco todo aquoso o problema aí central é a água então eles têm que fazer um poço então aqui está o quadrângulo eles vão ter que fazer um poço para jogar a água fora e isso gera um cone de depressão então eles vão ter que fazer isso para cada faixa de exploração da mina eles vão ter que tirar a água subterrânea jogar fora e isso causa então uma depressão aqui da água que ela vai para mais longe do local do poço segundo o próprio relatório segundo o próprio relatório isso impacta 15 quilômetros para além da mina então essa área de depressão aqui é exatamente Porto Alegre está a 16 então vai chegar aqui na beira do Guaíba do Jacuí etc o pône de depressão eles vão secar todos aqueles banhados que estão ao redor vai afetar o delta do Jacuí enfim vai desbalancear todo o sistema hídrico da região metropolitana não é uma coisa simples porque é realmente gigantesco bom o E.R.R.M.A. contém problemas enormes esse aqui é a pluviosidade então a pluviosidade será também um problema porque não bastasse a água que já está ali o século promete chover muito aqui nós temos toda a água a pluviosidade de 1970 até 2017 18 e eles acham olha só o que o E.R.R.M.A. fez ele botou uma média aqui retilínea parece que não aumenta a pluviosidade de 70 a 2017 está errada essa média deles eu corrigi dessa maneira eu tive que fazer toda essa soma porque disse isso está errado olha aqui então na década de 70 a pluviosidade é 1.369,1 milímetros por ano vejam agora na década de 2000 1.752,6 a pluviosidade está aumentando quer dizer vai ser uma mina feita abaixo d'água isso então aumenta a a dispersão de poluentes aumenta a drenagem aumenta o problema não é uma mina seca e olha o erro olha o erro do E.R.R.M.A. exatamente olha só que coisa séria isso do ponto de vista técnico bom eu disse que uma mina ela tem que demonstrar que eles vão mitigar os problemas quer dizer tem que diminuir os problemas então aqui está o plano de mineração eles vão fazer por domínios a leste dois centrais e um a oeste e esses domínios são cheios de faixas eles vão fazer por faixas e essas faixas para minha surpresa eu não acreditei no que vi elas são norte e sul ou seja elas são na direção do Jacuí elas são na direção do escoamento natural da água quando na verdade eles deviam fazer faixas transversais que impeçam o escoamento da água pelo menos um pouco vai tentar mitigar vai tentar impedir que a água que passa pela mineração chegue no Jacuí por alguma via olha como eles fizeram e isso leva então que a água se concentra aqui embaixo exatamente na borda do parque estadual do delta do Jacuí e a um quilômetro e meio do rio Jacuí obviamente que numa grande chuva que já está anunciada essas regiões aqui do sul do norte da faixa vão acumular muita água vão se transformar numa piscina não haverá outra maneira ao minerador senão abrir as comportas quer dizer quando dá uma crise industrial na mineração eles abrem as comportas Porto Alegre já acordou com estimado Gerson já acordou com suas margens cheias de mandinhos peixes mortos porque alguma das indústrias criminosas ali na borda do lago Guaíba abriram as comportas simples assim e o rio dos sinos igual acordamos com 109 toneladas de peixes mortos no rio dos sinos porque uma ação criminosa abriu as comportas quer dizer dar overflow na estação de tratamento não tem outra maneira é abrir a comporta então assim isso é um problema muito sério então esse outro método pelo menos evitaria isso mas não está previsto no EIA-RIMA também não está previsto uma barreira geoquímica quer dizer para proteger realmente esse sistema nós temos que fazer barreiras geoquímicas que evitem a drenagem ácida se fosse uma mina moderna ela pelo menos devia falar em geoquímica não fala ela parece que é uma mina do século XIX que não se conhecia muito a geoquímica ela é parece que é uma mina só mecânica o carvão é químico não tem barreira geoquímica nós não resolvemos esse problema além disso vejam esse aspecto as faixas no sentido do Jacuí fazem com que o minerador tenha que explodir e chegar muito perto do parque estadual e do rio Jacuí se ele fizesse faixas horizontais pode ser que você detone aqui e essa detonação seja suficiente para fragmentar as faixas ao lado você vai reduzindo o erro na medida que se aproxima do parque estadual você vai aprendendo com o terreno a como mitigar seria a mesma coisa que um médico fazer uma 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 operação da mesma maneira hoje e da mesma maneira daqui a 23 anos é possível isso é possível isso um algoritmo de mineração tão burro quer dizer como é que é possível que a mineração não tenha técnicas de aprendizagem com a própria mineração no sentido de aprender enquanto minera como mitigar como reduzir como aliviar né eles vão fazer a mesma coisa durante 23 anos eles não vão aprender nada e aí vamos acreditar que eles têm competência para reduzir danos se eles não são capazes de aprender né devagar área urbana nós devíamos trocar aqui assim em área urbana né não há minas proibido minas em áreas urbanas né isso é uma coisa assim elementar de direitos humanos de direito à vida né de considerar a cidade como um bem capital da humanidade tá e aí vem uma mina ameaçar uma cidade olha aqui a situação de Porto Alegre da região metropolitana aqui está a mina né aqui está a região metropolitana nós somos 4,6 milhões de habitantes e uma mina no coração da região metropolitana né que tem aqui um lindo parque natural né e aqui o nosso único manancial de água para Porto Alegre o único né temos aqui um polo petroquímico temos aqui uma refinaria né temos aqui um centro coreiro caçadista ou seja a área metropolitana já é suficientemente impactada ela está saturada né eu diria assim o Guaíba não suporta mais nada mais nada tá e aí né uma mina de 166 milhões de toneladas de carvão né como se ela fosse se instalar num lugar que não existe nada né que não vai produzir impacto né ela vai eu diria assim desbalancear todo já muito delicada né insustentabilidade que nós estamos tendo aqui né nós já não conseguimos dar conta né falei dos mandinhos falei dos peixes do rio dos sinos né nós já estamos numa situação muito limite muito limite tá assim não é o lugar para uma mina não é o lugar para uma mina tá olha aqui a proximidade né com o delta do jacuí ela vai então desestruturar ela vai contaminar todo o delta do jacuí tá que é um bem impressionante que nós temos né vamos perder esse estoque de água eu diria que esse aquífero aqui é exatamente o aquífero de emergência de Porto Alegre caso haja um acidente no Guaíba o Guaíba é nosso único manancial único não temos outro né estamos numa situação difícil né pensem ter só um manancial não ter uma estratégia de emergência né aí nós temos um aquífero fabuloso que poderia ser nosso aquífero de emergência pelo menos abastecer hospitais abastecer escolas né em caso de uma emergência no Guaíba que não está afastada né só o polo petroquímico por exemplo transporta mil navios de nafta pelo Guaíba por ano por ano basta um navio desses romper o casco e não temos água e aí vamos colocar uma mina e botar fora a água limpa que está aqui né vejam aqui o aquífero esse aqui é o aquífero que falo né é um aquífero fabuloso toda essa região né é uma água maravilhosa que poderia ser nossa reserva estratégica por fim né o carvão também produz então mudanças climáticas né o carvão é o principal vilão das mudanças climáticas e temos que falar de energia então o minerador diz que ele quer resolver um problema de energia eu também quero né só que a energia que eu quero resolver é a energia da terra porque afeta o mundo ele quer resolver um problema de energia que nós não sabemos se será verdade porque esse é um carvão de baixo teor nem isso nós sabemos ao certo né se de fato ele serve para os fins que ele propõe não sabemos ele diz que ele quer fazer um polo carboquímico onde está esse polo qual é a planta desse polo qual é o procedimento desse polo não sabemos é só uma promessa razão pela qual nós abriremos uma mina para garantir algo que não está no papel sequer né qual é o problema de energia que nós temos que resolver é o problema do calor recebido pelo sol né que é de 342 watts por metro quadrado e o calor irradiado pela terra que deveria ser também o mesmo senão a terra explodiria né é um problema de uma equação termodinâmica a terra recebe calor e não devolve ela vai esquentando né então atualmente a terra deve 0,5 watts por metro quadrado ou seja ela está emitindo 341 watts vírgula 5 por metro quadrado estamos devendo então o que acontece aquece tá esta esse déficit é que é o problema do aquecimento global ele é uma equação física o aquecimento global ele não é uma ideologia não é uma exagero ambientalista é física gente é física né e quem descobriu isso foi o Killing né com sua famosa equação né que viu que o CO2 está aumentando né e com ele está aumentando a temperatura então de 1850 vejam né nós já conseguimos de lá até hoje um grau centígrado a mais né na temperatura média da terra e quem é o responsável né os principalmente os os combustíveis fósseis dos quais o carvão é o grande campeão o carvão é o campeão tá é o grande vilão botar no inferno de Dante ali é o carvão e nós então aqui em Porto Alegre século 21 vamos explorar carvão e aí estão os resultados né quer dizer o aquecimento global vai fazer problemas o furacão Catarina aqui em 2004 pela primeira vez na história né e as previsões do IPCC né que é muito são muito interessantes são mais de 25 mil cientistas envolvidos numa equação né pela primeira vez na história humana né não são 20 mil aventureiros são 20 mil cientistas né e aqui então estão as previsões para o século 21 né então é um problema sério aí de governança de riscos né e o processo decisório essa que é a questão então nós temos que informar bem e ver qual é o problema de governança né o problema de governança é um problema de confiança a confiança é essencial na era de volatilidade econômica disse Peter Wozer pergunta a vocês aqui quem confia na mineração brasileira levante o braço que confiança nós podemos ter no minerador né talvez damos um voto de confiança a Copelme né damos um voto de confiança o que nos garante que daqui a 5 anos eles não vendam né para um terceiro qualquer aí então não temos como confiar dizer sim o teu plano está certo o plano deles é ruim o plano deles não garante sustentabilidade ambiental ao contrário não demonstra isso não convence do povo isso técnico e eles dizem que são confiáveis nem o IR rima é confiável além disso nós precisamos ter procedimentos coerentes para tomar decisão cumprimento dos padrões de operação não temos certeza o minerador diz eu vou borrifar a pilha de carvão e não vai ter poeira em Porto Alegre né sim mas vai cumprir os padrões nós teremos algo em torno assim de milhares de toneladas de poeiras de carvão sobre a região metropolitana chuva ácida né chuva ácida vai monitorar vai relatar os desempenhos né então é uma injustiça geracional enorme que nós a nossa geração estará fazendo para a próxima geração tá quer dizer nós podemos deixar esse problema para nossos filhos e netos daqui a 23 anos que vão ter que gerenciar esse passivo temos esse direito temos né então eu acho que aqui está a grande questão nós não temos capacidade de governança porque os órgãos ambientais estão sendo sucateados né um funcionário público que não recebe sequer o salário em dia que colocam na mesa deles seis páginas de um relatório para analisar né compressão política né uma população desinformada né como vamos resolver isso né eu acho que o método aqui é um plebiscito né vamos discutir se a nossa geração tem direito de legar isso para os filhos né os filhos que cobrem amanhã dos pais vocês votaram né temos que ter um método para resolver então nós não temos uma governança para mega empreendimentos nós estamos tratando isso como se fosse um empreendimento qualquer aí e não é um mega empreendimento e é um mega empreendimento que chega num estado que é refém o estado está falido então o governador quer dinheiro então primeiro quebram o estado deixam ele falir né depois que ele é refém eles vêm com um mega empreendimento sem sem a menor base técnica econômica ambiental né e aí nós somos reféns aí a sociedade quer né como se isso fosse resolver o problema estrutural de financiamento do estado não vai não vai é disseram que a a a a a a a funcionando há anos e aí melhorou não estamos aqui atolados né então isso tudo são ardis né para colocar um estado refém e justificar uma decisão do governador cabe ao governador decidir isso Ou cabe à população? Então, mega empreendimentos dessa ordem de impacto, nós deveríamos ter uma legislação que proibisse que, digamos, gabinetes cheios de lobbies decidissem isso. O lobby da mineração está imenso. Só nos Estados Unidos, o lobby da indústria carbonífera e do petróleo chega a 2.300 pessoas, que lá nos Estados Unidos tem que fazer registro do lobista no Congresso. São 2.300 pessoas, lobistas do óleo e carvão. E aqui? Aqui nem sabemos, né? Nem sabemos, mas são lobistas. Lobistas. Então, realmente, é um sistema político que só nos cabe uma saída, que é uma democracia mais profunda, que nós temos que realizar. Por fim, o Guaíba somos nós. Eu sou o Guaíba, eu tomo água do Guaíba, meu organismo é 70% constituído de água. O que acontecer ao Guaíba, vai acontecer conosco. O Guaíba é o nosso destino. Então, a sustentabilidade humana, hoje, ela é local e é planetária ao mesmo tempo. É realmente uma nova era. E que devemos fazer a nossa parte. Obrigado. 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 Obrigado.